Fala Piazada, hoje vai ser um vídeo bem simples, não vai ser de tema específico, tipo de cidades e coisas assim que eu vou falar hoje É mais um negócio sobre o canal mesmo em si Vocês sabem que a gente tá perto dos mil inscritos, né? A gente tá aí com exatos 987 No momento que eu tô gravando esse vídeo tá com 987 Sei lá se depois que eu postar vai crescer, bom, espero que sim Mas eu fiz um negócio especialmente aqui pro canal Eu tô fazendo, né? Fiz e pretendo continuar Que é uma coisa física, né? Basicamente é que nem vocês viram aí na capa do vídeo A placa basicamente é pros mil inscritos Tem lá a placa na Shopee, na internet, sim Mas eu decidi eu mesmo fazer que quando eu chegasse conquista Eu mesmo pudesse, por exemplo, sei lá, pendurar aqui na parede, assim Ou aqui, ou aqui também, em algum lugar sim Que eu pretenda colocar Que seja aqui na parede pra quando eu sempre gravar vídeo Tá mostrando a placa Independente da parede que for Mas vai tá aqui Basicamente É uma peça de embuia Deixa eu até ver as medidas aqui Era lá uma medida de moldura, era 34 por 25 Tentei reproduzir esse aqui Só que fiz um pouco menor porque eu peguei um pedaço de embuia Tava meio molhado de um lado, né? Daí tinha ficado podre Daí na hora que eu fui cortar caiu o pedaço O que sobrou foi isso aqui Daí não teve as medidas aqui Aqui de um lado, deixa eu ver 18 centímetros Vocês podem ver aqui, deixa eu ver Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó 18 centímetros por Aqui tem um desnível da parte de cima Deixa eu ver aqui 18 por 18 por 27 Nessa parte aqui de baixo Ó Vocês podem ver aqui, ó 27 Só que em cima tem um desnível Você pôr, por exemplo, uma régua do lado aqui Um esquadro, vai ficar torto Aqui tá aí, supostamente 90 graus Se eu for ver aqui, ó Ela fica meio torto Daí nessa parte aqui de cima Aqui ela já dá uns 26 e... 26 e meio Não é muita coisa que muda, né? Tipo, se você pôr Um lugar plano assim, ó Comparar com a... Dá pra ver aqui o desnível Tipo, não é bem retinho, né? Se for ver Mas não é uma diferença gritante, assim Que faz com que eu tenha Que mudar de novo Ou cortar, lixar, não sei o quê Aliás Como que foi feito isso aqui Eu peguei basicamente Um pedaço de embuia Peguei um serrote E cortei aqui E aqui nas beiras, assim Na verdade, acho que eu cortei foi... É, foi esse lado aqui E esse de cima O resto era os final da... Da tábua de embuia Daqui eu só peguei e lixei com a 120 Pelos... Pelos lados, em cima Aqui assim Passei uma... Uma lima velha que tinha aqui pelos lados Aqui também pra ele ficar liso, né? Pra não ficar com farpa Pra não entrar nos dedos, né? Daí... Peguei e entalhei com o pedaço de prego que tinha Fiz os riscos primeiro E daí... Pra quem não reparou ainda Esse aqui é o desenho do canal Vou botar uma foto do lado pra vocês verem Como que é... Com o que eu tentei fazer mais ou menos Daí... Entalhei aqui com o pedaço de ferro que tinha ali E fui batendo com o martelo Foi ficando assim... Tenho uns riscos, umas coisinhas em cima daí É... Só um detalhe, né? Essas manchas mais escuras aqui Não é a nota da embuia Que eu peguei um pouco de... Superbonda, né? E peguei serragem também Misturei as duas Coloquei aqui pra tampar os buracos que tinha E aqui do trono também Esse que ficou mais feio Que era... Isso aqui era da parede da minha água Que tinha aqui atrás Daí era tinta isso aqui, né? Na verdade é cal, tinta Não sei o que foi passado aqui Daí eu lixei pra tentar tirar o máximo Daí esses buracos aqui ficou Peguei o lado mais natural de embuia Tem um riscão no meio, mas... Não dá nada Fica assim mesmo Isso aqui... Uma hora vai ficar pendurado aqui Mas... Eu pretendo... Né? Digamos que seja aqui Ou... Né? Por exemplo Ou mais pro canto É... Isso aí... Pra gente entender, hein? Mas eu pretendo também, tipo... É... Dar um acabamento a mais Por exemplo, acho que... Pintar esse... Esse contorno aqui também Pintar o meio Passar tipo um... Um óleo Alguma coisa assim Pra ele... Dar uma escurecida, né? Dar um aspecto mais de envelhecido Que só assim também Só assim ia ficar legal Né? Já ficaria legal por si só Não quero escrever assim O nome do canal É... Tal, tal coisa Mil inscritos Essas coisas assim Que tem nessas placas do YouTube, né? Que nem placa de cem mil Placa de um milhão Quem sabe a gente chega lá, né? Por enquanto vai ser essa aqui A de mil inscritos A dos milhão Que vai estar pendurada aqui Então era isso Basicamente pesado E vim aqui falar Dessa placa Que eu fiz Hoje, aliás Na data que eu tô gravando esse vídeo Pretendo fazer mais coisa nela Dar um acabamentinho melhor, né? Por enquanto É isso aqui Se vocês gostaram, galera Aí Já deixa o like E também se inscreva no canal Pra gente chegar Quanto mais cedo nos milhão Melhor A gente poder crescer Ainda mais no YouTube E a gente ter Cada vez mais repercussão E é isso, galera Um abraço a todos E até mais